Hum, mama brusqueta deixou o fofocalizando por problemas de saúde, mas se o assunto for amor, a vida dela anda muito boa, comemorou 70 anos ao lado do seu amado. Fala galera, essa semana muita gente comentou a saída da mama brusqueta do SBT do fofocalizando, mas ela deixou por problemas de saúde, pelo menos é o que dizem. Se na TV a coisa não está muito boa, na vida pessoal parece que está. A mama brusqueta, o ator Luiz Henrique, como a gente já contou aqui, está comemorando 70 anos de vida, comemorou com um festão em São Paulo ao lado do seu amor, o Lucas Feitosa, que a gente até já falou aqui que é 40 anos mais jovem que a mama brusqueta. Mas o que vale é o amor. A mama passou 40 anos, segundo ela, sem namorar, sem um namoro sério. E depois que conheceu o Lucas, parece que se encantou, se apaixonou. Se a idade é problema para muita gente, para o Lucas não é, para a mama também não é. E eles andam juntos, super apaixonados, comemoraram num festão cheio de muita gente famosa. Muita gente do SBT estava lá, a rede TV estava lá, revistas, sites, todo mundo mandou os parabéns para a mama brusqueta. Mas eu fiquei pensando numa coisa, nesse tempo de política, nesse tempo do SBT bem ligado ao governo, será que a mama brusqueta foi tirada do ar a pedido de alguém? Será? Será? Será que a mama brusqueta, por ser o Luiz Henrique, de alguma forma passou por algum preconceito? Ou a mama brusqueta tem que comemorar esses 70 anos mesmo de vida, 70 anos de amor, 70 anos de muitos amigos? Curte, comenta, compartilha, deixe seu recado. Bloco Social. Tchau, tchau.